Lagarto Futebol Clube Luta pra vencer Os seus aniversários Tem medo de perder Jogando de pé pra pé Com seu futebol no chão Aguardando a oportunidade Para balançar os cordões Lagarto Futebol Clube Luta pra vencer Os seus aniversários Tem medo de perder Lagarto Futebol Clube Luta pra vencer Os seus aniversários Tem medo de perder Jogando de pé pra pé Com seu futebol no chão Aguardando a oportunidade Para balançar os cordões Música 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 Legenda por Sônia Ruberti